Pessoal, faz muito tempo que eu não trago aqui no canal um banco digital com cartão de crédito zero anuidade. É isso mesmo. Hoje eu vim trazer uma proposta pra você que tá aí buscando um banco seguro, digital, aqui que você consiga se cadastrar pelo seu celular e também de brinde possa estar solicitando o seu primeiro cartão de crédito. E pra quem já tem cartão de crédito também e quer fazer mais um cartão de crédito, essa é a melhor opção. Faz aproximadamente mais de um ano que eu não trago, porque eu não tinha mais encontrado nenhum banco seguro e que tivesse aí o cartão de crédito bacana pra gente tá instalando e tentando. Mas agora eu descobri o Will Bank, pessoal. Não sei se vocês já conhecem, eu já tenho a conta lá, mas vou tá mostrando pra vocês agora. Vale super a pena você instalar. Inclusive, já quer instalar? Clica no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, já vai redirecionar vocês aqui, ó. Ou pra Apple Store ou pra Play Store. Serve pra qualquer tipo de aparelho celular. Android, iOS. Já vai tá aparecendo o app aqui, ó. Vocês vão instalar o aplicativo no seu celular. Vai clicar aqui em abrir. Pessoal, a gente vai deslizando ao lado aqui, ó. Até o final e vamos clicar em vamos lá. Aqui a gente vai começar o nosso cadastro pra ter tanto a nossa conta digital e o nosso cartão de crédito também. A gente poder solicitar esse cartão de crédito e ver se aprova no nosso nome. A gente vai colocar os dados mais básicos aqui, como o nosso CPF. Deixa claro pra vocês aqui também, pessoal. Quando eu fui abrir a minha conta aqui no Will, eu tava com o score muito baixo. Tava com o nome todo, desculpa a palavra, cagado. E foi um dos melhores bancos que eu consegui. Tivemos algumas pessoas aqui da família que não conseguiram cartão de crédito, mas a maioria conseguiu e adorou. Podem ver nas redes sociais que esse banco aqui, esse cartão de crédito, é muito divulgado por influenciadores gigantes, por muitas pessoas, pela facilidade de abertura de conta, solicitação do cartão de crédito, porque é muito simples pra você solicitar um cartão de crédito aqui também. Então é o queridinho de todo mundo. E tem uma abelha passando aqui no nosso vídeo. Prontinho, pessoal. Vinculou o seu CPF? Basta dar continuidade clicando em Faça o seu cadastro. Vamos clicar aqui em Continuar e aqui ele já tá falando. Cartão de crédito, débito e também cartão virtual. Pix, pagamento de boleto, cê carga de celular no app, transações seguras com autenticação por 100. A gente vai clicar em Continuar. E aqui, pessoal, como em qualquer banco digital, solicitação de cartão de crédito que você vai fazer, você tem que seguir até o final. São oito etapas. Vai chegar algum momento que você vai precisar mandar a foto dos seus documentos. Tudo certinho. Mas a aprovação ou a recusa que você vai ter aqui dentro do app é muito simples e rápida, tá? Me diz aqui nos comentários. Assim que você finalizar sua conta e solicitar o seu cartão de crédito, quem for aprovado, deixa aqui nos comentários desse vídeo qual limite veio. E se tá gostando do Will Bank, um super beijo. Obrigada por ficarem até o final e até o próximo vídeo.